O período chuvoso chegou, deixando para trás meses de estiagem Secas que favorecem os incêndios florestais Mas o trauma ficou Só em Minas Gerais foram registradas quase 28 mil queimadas em áreas urbanas até o dia 8 de outubro deste ano, de acordo com o Corpo de Bombeiros 65% delas em lotes vagos Já a Polícia Civil Mineira concluiu 687 investigações de incêndios criminosos até setembro O dobro do registrado em todo o ano passado E o que os eventos de 2024 ensinaram? Um grande exemplo foram as bases avançadas Então nós estudamos a estatística das maiores áreas queimadas principalmente unidades de conservação estaduais e utilizamos uma estratégia de estabelecer uma base operacional nessas localidades Então nós tivemos quatro dessas bases e observamos que em três delas nós mantivemos o número de hectares em termos de áreas queimadas abaixo da média histórica comparada desde 2013 até 2024 Para ajudar a conter tantas chamas, é importante a participação da população Sozinhos, os bombeiros não dão conta As brigadas voluntárias cumprem esse papel de chegar mais rápido onde muitas vezes o poder público nem chega O trabalho delas é fundamental principalmente nas áreas que não são consideradas unidades de conservação ambiental E muitas das vezes parte do próprio bolso da gente para adquirir todo esse equipamento inclusive gastos no deslocamento, alimentação, hidratação Então a gente precisa muito desse apoio das várias instituições da sociedade fomentando as brigadas para que a gente possa adquirir esses equipamentos ter uma estrutura para ter o básico para um combate seguro porque a gente sempre visa a segurança do brigadista E a situação de Minas Gerais é preocupante Dados do governo do estado mostram que em 10 anos o número de municípios que podem ser afetados pelos efeitos do clima extremo saltou de 444 para 523 um aumento de 10 pontos percentuais O investimento em prevenção continua baixo Cerca de 510 municípios mineiros podem ser considerados desprotegidos São locais onde a população tem mais chance de sofrer com as adversidades climáticas como incêndios e inundações Para o deputado Cristiano Silveira que pediu a audiência pública na comissão de assuntos municipais é preciso garantir no orçamento do estado mais recursos para o combate aos incêndios florestais E não só a gente ter um aumento do recurso como o governo executar aquilo que está previsto no orçamento Aqui no início da nossa audiência eu mostrei que do que estava previsto no orçamento anterior para enfrentamentos, queimadas, combate a incêndio somente 4% foi executado A representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente afirma que o governo tem trabalhado com os municípios para tentar reverter esse quadro Nós estamos atuando em oficinas com os municípios São oficinas chamadas de Clima na Prática A ideia é que a partir dessas oficinas nós tenhamos então diagnósticos para conseguir munir os municípios para a construção e elaboração de planos de ação climática E aí Obrigado.